Bom pessoal, aqui nós vamos fazer uma limpeza nesse jardim aqui e nós vamos tirar todas essas ervas daninhas aqui desse canteiro aqui, você pode observar que ele está tudo feito através do limitador, que vocês estão vendo aqui e o nome dessa planta aqui, o nome dessa planta aqui é Dracena carnaval Dracena carnaval? Dracena carnaval, Dracena colorida ok? Então nós vamos tirar todas essas ervas daninhas daqui nós vamos tirar todos esses matos daqui essa erva daninha aqui está aqui, nós vamos tirar todinho essas plantas daqui, está vendo? nós vamos tirar todo esse tipo de mato que está aqui dentro, essa erva daninha ao redor dela, está limpo, mas nós vamos ter que tirar todo porque senão ela toma conta da área ok? Então essa aqui é a Dracena carnaval que nós estamos aqui para poder mostrar para vocês então se você quiser fazer um canteiro, você só fazer aqui e colocar o limitador o limitador, a grama está aqui e aqui está o limitador aqui do lado ok gente? Então está aí, mostrando para vocês sobre a Dracena carnaval Dracena colorida, ok? Então está aí, um forte abraço para você, fica com Deus que Deus abençoe, continue dando um like e se inscrevendo no nosso canal forte abraço, fica com Deus e aí Obrigado.